Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gente, passando aqui pra poder mostrar o esmalte da semana e pra poder dar uma dica, né, pra quem gosta de pintar a unha, gosta de efeito, né, deixar a unha mais bonitinha mas não sabe fazer, porque tem gente que não sabe fazer desenho e tal, né pra quem não sabe fazer muita coisa diferente na unha, esmalte cintilante, aqueles esmaltes com lantejolinha, com brilhinho né, que já dão efeito assim sozinho, é a melhor forma de você deixar sua unha diferente, né mesmo que você não saiba fazer muito bem a unha, não saiba fazer coisa diferente eu gosto desse esmalte por isso, porque além dele ter uma cor bonita, ele ainda tem um efeito ele é da Avon Color Trend, ele tá dizendo que ele é de Tutti Frutti e a cor dele é Pitaia, e ele é assim, gente ele tem a cor muito bonita, muito bonita mesmo ó ele é uma mistura meio que de vermelho com rosa não sei se na câmera tá aparecendo bem a cor dele, tentei até colocar um fundo branco aqui, tô gravando de frente pra janela pra tentar mostrar a cor mais realista possível pra vocês e ele fica assim na unha ó a única coisa que eu achei, né, que eu particularmente gosto de passar o esmalte e que o esmalte fique bem lisinho, né, porque eu acho que quando ele fica lisinho, ele fica com acabamento mais bonito e tal e eu não consegui deixar esse esmalte lisinho, porque ele tem essas bolinhas então ele fica tipo empelotadinho, sabe eu não sei se eu que não soube passar o esmalte, o que que aconteceu e ele você tem que passar mais de uma vez, tá, porque se você passar uma vez só, ele fica bem transparente então pra ele ficar dessa cor aqui, precisa passar umas duas, três vezes e é um esmalte que demora a secar então se você não for uma pessoa muito paciente, né mas aí eu indico esse esmalte aqui pra quem quer um efeito diferente na unha e tenha paciência, né, de passar, esperar ele secar direitinho e aí ele fica assim eu achei que ele fica bem bonito na unha e vocês, o que vocês acharam? deixem nos comentários e aí